Aquilo que você vê pode aumentar o seu estado emocional negativo ou não. Então, cuidado com o tanto de jornal que você vai assistir, o tanto de notícias. Cuidado com as fake news. Qual é o canal de notícias que você confia? Não é o WhatsApp, né? Não é esse canal de notícias que a gente confia. Principalmente esses grupos que têm trilhares de pessoas, que recebeu um negócio sem filtro nenhum, já encaminha. Daqui a pouco deleta a mensagem e escreve, ops, desculpe, era fake news. Cuidado! Cuidado! Qual é o canal de notícias que você confia? Aquele canal de notícias você acompanha, o resto esquece. Aquele canal de notícias que você acompanha, que você sabe da idoneidade, que você sabe que é bom, que você sabe que é ético, que você sabe que vai trazer a verdade para você, aquele canal de notícias você vai acompanhar. O resto esquece. Não fique fuçando na internet em busca disso. O que você pode fuçar na internet, ou buscar na internet, é um conteúdo para você se desenvolver. É um conteúdo para você aprimorar. Muitas pessoas falam para mim assim, ah, eu não tenho tempo, minha vida é corrida. Amor, o que você tem agora é tempo. E tempo é vida. Só que você pode ter esse tempo da sua vida, uma catástrofe, ou você se desenvolver. Você pode ter esse tempo da sua vida para você cuidar das suas emoções, para você cuidar da sua família. Não vai durar para sempre. A gente sabe quanto tempo vai durar? Não. Tem uma estimativa? Tem. Mas vai durar para sempre? Não. Então, usa esse tempo para você se desenvolver. Usa esse tempo para você se capacitar. Vai ler no site de esquiedo, ponto com barra livros. Vou pôr o link aqui para você. Tem quatro livros que eu escrevi gratuitos para você. Quatro ou cinco, se eu não me engano. Magia, olha só. A economia está caótica agora. Está bom. O que você pode fazer? Espera aí, olha só. Eu vou me desenvolver para que quando tudo isso passar eu consiga entrar no mercado de trabalho porque eu estou desempregada. Maravilha. Lá no site tem um conteúdo só com dicas para você passar nos processos seletivos. É um conteúdo muito foda. Não é um conteúdo meia boca. Tem um conteúdo mais curto, tem um conteúdo mais longo, tem gente que tem preguiça de ler. Então, tem um conteúdo... Mas agora você tem tempo. Gi, o meu sonho é poder dar palestras, é poder ajudar pessoas. Gente, ninguém vai contratar palestra agora. A não ser que seja uma palestra online. Você sabe fazer palestra online? Não? Você tem que aprender. Mas assim, ninguém vai contratar palestra agora. Ninguém. Nenhuma empresa. A não ser que você faça online. Nós, dentro da UAU Desenvolvimento Humano, temos projetos com as empresas online porque o presencial está tudo cancelado. E tem que permanecer assim. Gi, então tá. Você quer se desenvolver em palestras? Vai lá no site. Tem o livro Erros ao Falar em Público que Travam Você de Graça. Tem o livro Falar em Público do Medo, Autoconfiança, com vários conteúdos para você organizar suas apresentações de graça. Tem o livro Palestra UAU. Gente, é um método que eu uso para montar palestra. Tá lá de graça para você. Use esse período para você se desenvolver. Gi, na verdade, o que eu preciso agora é me desenvolver enquanto pessoa. Melhorar minha autoestima, melhorar minha autoconfiança, traçar meus objetivos de vida, Gi, porque eu não tenho nem percepção de futuro. Família UAU, nós precisamos ter percepção de futuro. Estamos num período incerto, mas não vai ser assim para sempre. Aproveita esse período para se desenvolver. Aproveita para se capacitar. Gi, eu percebo que quando eu estou muito estressada, quando eu estou tensa, eu falo de uma forma grossa com as pessoas. Eu sou rude com elas. Então, vai desenvolver a sua capacidade de comunicação intrapessoal, você com você mesmo. Interpessoal, você com o outro. Você tem agora a oportunidade de ter tempo. Tempo para se desenvolver. Tempo para estar com quem você ama. Gi, mas eu moro sozinho. As pessoas que eu amo estão todas longe de mim. Gente, a internet está aqui para nos manter conectados. Ontem eu mandei um recado para o grupo da minha família. Minha mãe mora longe, minha irmã mora longe. E mesmo os que moram aqui em Londrina, que eu tenho mais uma irmã e um irmão que moram aqui, está todo mundo na sua casa. Não é um período para a gente fazer festa. Vamos aproveitar e fazer um churrasco? Não! Agora tem que ser com quem está na sua casa, senão online. Aí eu mandei uma mensagem no grupo assim, falei, gente, vamos nos reunir para fazer um momento de oração em família? A gente já tinha feito isso, mas foi para ter papo. Vamos fazer um momento de oração? E depois da oração teve papo? Aproveita para fazer isso. Você não está sozinho. Você pode estar se sentindo sozinho, mas não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Tudo que acontece, tudo que você vê fora de você vai influenciar nas suas emoções. Escolha o que você vai ver. Seja seletivo. Extremamente seletivo nesse momento. Seja extremamente seletivo nesse momento. Outro curso que a gente tem online, que eu comentei inclusive hoje aqui já com você, chama Minha Melhor Versão. O que esse curso online trabalha? Ele trabalha a psicologia aplicada à sua vida num passo a passo de desenvolvimento pessoal. Você, as suas emoções, a sua autoconfiança, a sua autoestima, os seus pensamentos para você parar de se sabotar, a sua comunicação intrapessoal, você com você mesmo, mas a sua comunicação interpessoal, você com o outro. Inclusive eu comentei aqui sobre o teste para você ver o seu tipo de comunicação, como é que está hoje, sobre o passo a passo para você ter uma comunicação assertiva. Eu comentei inclusive com você sobre uma palestra que tem de bônus dentro do Minha Melhor Versão, que são os quatro cavaleiros do apocalipse, comportamentos que matam o relacionamento, comportamento que afastam as pessoas, comportamentos que geram ansiedade, que aumentam a depressão. O Minha Melhor Versão é para desenvolvimento pessoal. A última vez que eu abri a turma da melhor versão foi em dezembro ou novembro? Janeiro desse ano? É dezembro. Final de dezembro de 2019. E eu não abri mais outra turma. E eu vou ser muito honesta com você. Eu não ia abrir outra turma. O plano para abrir uma nova turma seria junho, julho. Mas eu recebi muitos pedidos de ajuda. E dentro do Minha Melhor Versão, você tem esse programa de desenvolvimento pessoal. Gi, quanto custa esse programa de desenvolvimento pessoal? Quanto custa o Minha Melhor Versão? Ele custa R$ 997,00 a vista. Ou 12 vezes. O valor normal do Minha Melhor Versão é R$ 997,00 a vista. Ou 12 vezes de R$ 99,70. Mas eu não quero que você se matricule no Minha Melhor Versão. Eu não quero que você se matricule no Minha Melhor Versão pagando R$ 997,00. Que é o valor dele. E é um valor justo. Eu não quero isso. Por quê? Porque eu sei que nós estamos num momento de contenção de gastos. Porque eu sei que nós estamos num momento de ajuste das nossas economias. Eu sei. Por isso, o Minha Melhor Versão, ele hoje está por 12 vezes de R$ 38,68. De R$ 997,00 por 12 vezes de R$ 38,68. Ou, se você fala, ah, Gi, eu prefiro pagar à vista do que pagar parcelado, você pode pagar à vista por R$ 397,00, que daí tem um desconto para pagamento à vista. Gi, por que você está fazendo isso? Porque dentro do Minha Melhor Versão tem um passo a passo para você se desenvolver. No YouTube tem muito conteúdo gratuito? Tem, mas é solto. Não tem uma ordem. Não tem o passo a passo ali. O jeito certo. Cada aula no Minha Melhor Versão termina com você fazendo um plano de ação. Você tem material de apoio para você fazer o download. Agora, conteúdo organizado num passo a passo, você tem dentro do curso. E por conta de toda essa pandemia que nós estamos vivenciando, nós decidimos, um, abrir as matrículas que nós não íamos abrir. Dois, nós decidimos despencata com quantos por cento de desconto, Júnior? 60% de desconto. 60% de desconto. Por quê? Porque eu sei que nós estamos num momento muito delicado. Porque nós estamos num momento muito delicado. Eu sei disso. agora, você pode usar esse tempo para se desenvolver. Pode falar, Júlio, tá? O link está aqui nos comentários. Se você estiver assistindo no replay, está na descrição e no primeiro comentário também fixado. E você que está no Allcast, tem o link aí para você na descrição do post e de uma coisa que você não falou, eu coloquei disponível uma comunidade no Telegram. É um bônus. É uma comunidade do Telegram. Um canal? Um canal. É uma comunidade, um canal. Combinado? A gente sempre... Então é assim, ó, 600 reais de desconto para você poder se desenvolver. 38 reais e 68 centavos por mês. Quanto custa o Netflix? 45, familiar, acho. 55. São escolhas que a gente faz. E para a gente fazer uma maratona saudável emocionalmente, nós precisamos das pessoas. E eu preciso de você para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Compartilhe. Família UAU. Estamos passando juntos por isso. E vamos superar isso juntos. Beijos e até o nosso próximo episódio. Tchau.